Música Neste segmento especial, vocês vão assistir depoimentos de pessoas que voltaram a estudar e como isso transformou suas vidas. Eu tive filho cedo, com 18 anos, minha filha nasceu. E aí surgiu a necessidade de eu ter, a obrigação de eu ter que trabalhar para sustentar minha filha. E aí foi a hora que eu tive que largar tudo, basicamente. Isso não afetou muito no emprego, né? Mas assim, eu ficava meio que, assim, meio que faltando, ficou faltando alguma coisa na minha vida. De eu voltar a estudar, de eu fazer até o terceiro grau e seguir em frente, fazer uma faculdade, que é isso que eu passo para os meus filhos, entendeu? Eu voltei a estudar pelo emprego agora, porque eu tenho nove horas de trabalho. Então agora eu tenho um emprego fixo, tenho um registro em carteira. Então eu voltei a estudar por isso. Porque eu tenho agora um tempo disponível para estudar. Então eu voltei a estudar porque eu trabalhava em um lugar que eu não ganhava muito bem. Eu falei, eu quero um salário melhor, eu quero crescer. E eu comecei a pesquisar e eu vi que todos os empregos, ou pelo menos a maioria, você precisa ter o segundo grau completo, o ensino médio completo. Então eu falei, eu vou ter que voltar. Eu comecei a pesquisar. Eu pesquisei várias escolas aqui da Zona Norte, eu consegui escola longe. Aí eu vim parar nessa escola e tinha vaga. E eu comecei a estudar faz um ano que eu estou estudando aqui. Eu voltei a estudar para adquirir mais a pessoa, mais o meu conhecimento. Porque eu quando estudei até o terceiro ano, parei, fui trabalhar e acabou. Olha, é um novo campo diferente, né? Porque a gente fica lá fora sem parado, sem conhecimento nenhum. E, aliás, é o seguinte, nesse mundo globalizado, a gente, no meu caso, precisa acompanhar o povo, correr atrás. E tirar dúvidas também dos netos que vêm vindo também. Porque, às vezes, a gente está em casa, o neto chega e precisa a gente dar orientação também. Receber para passar para eles. Eu voltei a estudar porque, assim, o estudo faz falta, né? Eu vejo isso hoje porque hoje eu tenho uma família, eu tenho um filho. Construí uma família e vi que está me fazendo realmente falta. Se eu soubesse que seria tão difícil concluir os meus estudos hoje, eu não teria parado anteriormente. Eu teria dado continuidade, né? Mas, graças a Deus, eu voltei a estudar e não pretendo parar de estudar. Eu parei em 99. De 99 para cá, a maioria das firmas estavam pedindo o segundo grau completo, que era a coisa mínima que eles pediam. E para a gente adquirir, tentar adquirir esse emprego, eu falsificava, eu falava que tinha o segundo grau. Depois de muito tempo, depois de muita luta, eu coloquei na cabeça, por causa do meu penúltimo emprego, que pediu o segundo grau. Ah, você não tem o segundo grau, então, infelizmente, eu não posso te dar o emprego. Não, mas eu tenho o segundo grau. Me dá o nome da escola, o endereço, que a gente vai checar. Eu havia dado para ele um diploma da minha filha, que eu falsifiquei, né? E eu coloquei na cabeça, preciso voltar a estudar de novo. Coloquei na cabeça, coloquei na cabeça e hoje eu estou aqui. Dentro de uma escola, aprendendo tudo aquilo que eu já havia aprendido e já havia esquecido. Sem o estudo, você não é nada. Com o estudo, você consegue alguma coisa, mas a dificuldade é quase parecida, quase igual. Mas você tem uma pequena oportunidade, porque você estuda. Eu terminando aqui, o meu objetivo é tentar fazer uma faculdade. E eu quero fazer faculdade. Eu voltei a estudar, porque eu precisava recordar também várias matérias que eu não sabia, né? Voltei a estudar porque eu precisava de um certificado, diploma, para mim poder entrar no SENAC. Então, eu precisava do diploma do ensino médio. E por isso me incentivou a estudar. E eu comecei a estudar, já fiz... Entrei na quinta série, fiz até oitava. Agora estou no primeiro. E pretendo terminar, né? Terminar e fazer o curso, depois entrar numa faculdade também. Eu voltei a estudar porque até 2004 eu não tinha um certificado. Oficialmente, eu era um analfabeto, porque eu não tinha um certificado de primário, não tinha nada. E eu trabalhava em uma empresa, mas como eu sabia ir ler razoavelmente, eu achava que eu nunca ia precisar ir para uma escola. E nessa empresa eu fui um líder. Eu fui um supervisor de segurança. Tomava conta de uma equipe de aproximadamente 35 pessoas, às vezes até mais. Mas eu me sentia tão autossuficiente que eu achava que não precisava de eu ir a uma escola. Até que essa minha autossuficiência me levou a provocar as pessoas que estudavam e não eram bem colocadas. Até que um dia fui mandado embora sem direito dessa firma, porque eu abusava. Eu achava que era o melhor do que todos. Em 2004, passei a procurar emprego e não encontrava porque eu não tinha um certificado, eu não podia provar. Aí comecei a estudar. E eu fiz, em 2005, terminei o meu primeiro grau. Fiz a sétima e oitava na escola Xilegui. Mas eu achei que o primeiro grau também não era suficiente. Aí eu vim para essa escola. Hoje estou no terceiro ano colegial. E sou um auxiliar de manutenção. Isto quer dizer que aos 60 anos eu estou começando a minha vida através dos meus estudos. E não quero parar por aqui. Eu quero fazer agora um curso superior. Para eu mostrar para alguém o valor que tem aprender a estudar e que aprender não tem idade. E nem é porque é. Quem tem pouco estudo trabalha muito o serviço braçal. Eu não quero só isso para mim. Só estar carregando cimento na cabeça. Então eu não quero ficar nessa profissão. Porque eu tenho alguns amigos que já estão numa idade avançada de 40 e poucos anos. E eles não têm para onde correr mais pela falta de estudo. Então o estudo é muito importante hoje para a gente poder estar tendo outras portas para poder escolher mais opções de trabalho. Então eu voltei para a escola para poder dar uma estrutura melhor para os meus filhos. poder amanhã ou depois quando eles perguntarem para mim sobre uma determinada matéria. Eu saber, eu sentar com eles e poder passar para eles aquilo que eu aprendi na escola. Vale a pena estudar, vale muito a pena. Eu parei de estudar porque eu fui mãe aos 16 anos. Ou seja, eu não tinha como estudar e cuidar da minha filha. Aí eu parei de estudar para começar a trabalhar, para poder cuidar dela. Ou seja, desses 16 anos eu perdi um grande tempo. Aí nisso eu consegui arrumar esse emprego. Dois anos depois o pessoal falou, você já está aqui na empresa há dois anos, você tem capacidade de crescer. Mas para você crescer você precisa ter um estudo. Sem estudo você não vai crescer. Aí eles me deram essa oportunidade. Eles falaram, você volta a estudar, termina, faz a suplência, termina o segundo grau. Depois que você terminar o segundo grau nós vamos dar metade da... A empresa paga para todos os funcionários, não só para mim, mas para todos os funcionários. Eles têm um convênio com a Unip, eles pagam 50% da bolsa de estudo. E eu depois que terminar os estudos eu faço 50%, eu faço a faculdade, ganho a bolsa. E eu tenho uma promoção no emprego. Não é só por um curso superior. Faz falta até mesmo um conhecimento. Hoje em dia para a gente exigir nossos direitos a gente tem que ter conhecimento de tudo. Então a escola a gente tem que estar informado, tem que ter um conhecimento. Então tudo isso a gente precisa do... O estudo não é só um... Não é um currículo, não é um certificado. É um conhecimento também. Ah, tá valendo a pena. Não pretendo parar. Enquanto eu não terminar, não pretendo parar. Já fiz isso uma vez, me arrependo. Me arrependi, não pretendo parar não. Agora vou até o fim. Viu só? Voltar a estudar te capacita a encontrar um emprego melhor, além de ser uma grande experiência. Pense nisso.